Fala senhoras e senhores TechNerd, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rudicaro e olha só rapaziada, depois da treta do Game Optimizing Services lá da Samsung, parece que tem alguns hackers meio brabo com a empresa, né? E a notícia é a seguinte, acabaram de roubar 190 GB de dados hoje dos servidores da Samsung, servidores assim muito secretos aí que contém dados super sensíveis sobre os produtos novos e os devices da linha Galaxy, e esses dados foram roubados e vazados na internet por esse grupo de hackers que inclusive já assumiram que hackearam a NVIDIA mês passado. É complicado porque quando essa notícia cai nos grandes veículos de tecnologia, a gente fica meio confuso e eu tô aqui pra tentar explicar pra vocês porque você que é um usuário de linha Galaxy não precisa se preocupar com isso, mas é um pouco assustador mesmo e a gente tá vivendo uma guerra aí, inclusive com a maior potência de cybercriminosos do mundo que é a Rússia e a gente tá vendo vários ataques desses grupos hackers meio que roubando esses dados sensíveis das empresas e expondo na internet pra fazer uma retaliação, um protesto, enfim, pra vender isso no mercado negro e esses dados são muito importantes e muito sensíveis. Então, deixa eu só explicar pra vocês, tá? Você que tem um dispositivo da linha Galaxy, aí tem um Z Flip 3, sei lá, um S20 FE, um S22 Ultra, qualquer device da linha Galaxy, não precisa ficar preocupado porque os dados vazados não foram dados pessoais, né, dos consumidores e a Samsung já emitiu uma nota oficial hoje dizendo que esses dados não são aqueles dados dos servidores que eles protegem os dados dos usuários, como o cartão de crédito, né, os dados usados no Samsung Pay e os seus dados, assim, que você coloca no seu celular, né, o seu CPF, seu RG, seus dados pessoais, suas fotos e tal. O que aconteceu foi que esse servidor roubado aí, esses dados roubados, que somam aí 190 GB de dados, são códigos, em sua maioria são códigos aí de páginas privadas do GitHub que juntam aí códigos de produtos que vão ser lançados, códigos relacionados aos serviços internos à Samsung, códigos relacionados à Bixp, inclusive, o funcionamento lá da assistente de voz à Samsung e é um roubo maciço de dados, né, a Samsung já tá ciente disso e ela não tá num bom momento atualmente, né, porque já estourou essa treta do Game Optimizing Services e parece que internamente os acionistas da Samsung estão muito bravos e estão até pedindo a cabeça do CEO e da galera que trabalha lá, parece que a Samsung está em crise interna. Isso é complicado porque quando essa notícia chega, né, nos portais, a gente tem que tentar interpretar isso de uma forma, um pouco mais realista e não ser tão, assim, alarmista com isso, porque o que que parece? Quando você dá uma notícia dessa e não explica pra rapaziada, a galera fica achando que, sei lá, a Samsung vai falir e muita gente já chegou no meu direct e me dizendo, ah, Rudão, e aí, a Samsung vai falir, eu tenho um Galaxy, devo vender meu Galaxy porque roubaram os dados e vai vazar meu CPF na net, vai vazar os meus nudes na net e fica tranquilo, rapaziada, porque não vai não, tá tudo bem, esses dados são dados muito sensíveis pra Samsung, mas eles não importam muito pra você, mas podem conter informações muito importantes sobre os futuros lançamentos aí da linha Galaxy, podem conter informações, por exemplo, sobre o Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4, o S23 Ultra, porque as empresas já planejam os produtos com muita antecedência e a gente tem coisas que são, segredos industriais, né, coisas que a Samsung lançaria que foram vazadas e, claro, é um monte de código, não dá pra saber exatamente o que que é e, claro, que já estão fazendo, né, aquela engenharia reversa lá, os desenvolvedores já estão fazendo aquela engenharia reversa pra tentar descobrir, a galera mais curiosa quer realmente descobrir e isso interessa muito os leakers. E é um problema porque quando esses dados vazam, a Samsung perde o elemento surpresa, né, ela vai lançar um negócio e ela vai ter um feature muito louco que ela vai lançar e quando isso cai na internet, as outras empresas podem copiar, podem pegar a ideia primeiro, podem, é, isso desvaloriza com o tempo, então essa novidade acaba não se tornando uma grande novidade quando lança e isso é um grande problema, assim, pra empresa. E recentemente ela vem se envolvendo numa treta totalmente desnecessária e como eu falei pra vocês no último vídeo, erros bobos de uma empresa gigante que não deveria errar dessa forma boba. E vocês sabem que aqui no canal a gente tenta sempre trocar uma ideia sobre tecnologia e tentar ajudar vocês a entender o que está acontecendo, não só do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista macro mesmo, né, pra gente entender a marca como um todo e pra vocês entenderem esses pormenores do que acontece no mercado de tecnologia. A gente fala muito nos canais de tecnologia de produto, 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 mas pelo menos aqui no meu canal eu tento trazer essas coisas mais abrangentes pra vocês também ficarem por dentro e entenderem que não é só o smartphone, não é só o smartwatch que conta, não é só o produto no mercado ele que conta, mas sim a empresa é um organismo vivo, né, a empresa tem todos os objetivos dela, tem a visão dela, tem a filosofia corporativa da empresa, tudo aquilo que envolve como a Samsung funciona e como as outras empresas funcionam e isso vai se refletir no futuro num produto que tiver na sua mão que você for comprar. É claro que esse é um assunto um pouco aleatório pra muita gente, ninguém nem quer saber disso, mas primeiro vamos discutir sobre a brecha de segurança, porque sim, é uma brecha de segurança, eu não acredito que seja muito culpa da Samsung, não. A NVIDIA também é uma empresa gigante e todas essas empresas têm recursos absurdos, né, equipes de TI monumentais e servidores absurdamente protegidos, mas acontece, a gente tá no meio de uma guerra, uma guerra real, né, a guerra da Ucrânia acontecendo e esses cyberataques estão acontecendo porque os esforços da galera que defende, né, que faz essa caça aos cybercriminosos tá voltada lá pra guerra da Ucrânia versus a Rússia e toda aquela coisa que tá acontecendo no mundo, muitos ataques a bancos, muita coisa acontecendo, e esses caras estão trabalhando com mais liberdade, então parece que é meio uma coisa meio Robin Hood, né, o cara, a Rússia, só tá roubando os dados pra expor, não tem problema, mas isso tem um valor muito grande pra empresa, e isso pode afetar o preço dos produtos lá na frente, isso pode prejudicar a empresa, isso pode fazer cabeças rolar dentro da empresa, e isso é complicado. E isso também pode afetar um pouco o desenvolvimento dos Galaxies, porque, enfim, esses dados vazam, e aí a empresa tem que tomar um outro caminho aí pra lançar novidades novas que não tenham sido vazadas, e, enfim, isso pode acarredar uma série de problemas pra Samsung. Esses dados que vazaram não são dados do usuário, não são dados sensíveis a nós, usuários, e não era um banco de dados que tinham dados dos usuários Galaxy, então não tem por que se preocupar você como usuário final, mas é complicado porque a gente vê que toda empresa tá suscetível a isso, e não só empresas grandes como você também, sabe? Isso é numa escala muito maior, mas você pode ter seus dados sequestrados e vazados, e você não gostaria de ter seus dados como conta de banco, essas coisas sem a de banco, tudo que pode te prejudicar bastante. Você não quer que vaze, né? Ninguém quer que vaze. Mas o que tá acontecendo é que a gente tá nessa aurora, nessa era de ouro, né? Não é muito bom dizer isso, mas a gente tá nessa era de ouro dos hackers, dos cybercriminosos, e nunca se teve num mundo tão conectado, nunca se teve num mundo tão globalizado, e todas as informações estão na internet, tá tudo online, e a gente deposita todas as nossas informações. Então, por isso, é sempre bom relembrar pra vocês, tá? Troquem de senha constantemente, usem a autenticação de dois fatores, faça autenticação, né? Eu ia falar autentificação, porque a palavra é o inglês, o João Santana na cabeça. Mas usem a autentificação de dois fatores, usem senhas mais complexas, vão trocando de senha sempre que der, porque você coloca muitas coisas na internet, e assim, muita gente usa a mesma senha pra tudo, né? Eu sou um desses que tem que ficar lembrando, porque eu sou preguiçoso, às vezes uso a mesma senha pra tudo, e tem que lembrar que a senha que eu uso lá no Facebook, por exemplo, que tem meu cartão lá, porque eu já comprei coisas do Facebook, já anunciei coisas do meu canal no Facebook, e aí tem o Instagram também, que tem o seu cartão, que você já compra, né? Vai embora. Isso vai embora, tem a Play Store, tem um monte de coisa que você tem, tem a App Store, tem um monte de coisa que você tem dados, a gente pode usar um exemplo gigante desse, desse vazamento de dados, pra voltar pra gente, o usuário, e tentar ser um pouco mais cuidadoso, né? Mas, do ponto de vista de negócios, é ruim pra Samsung, porque as ações vão lá pra casa do capeta, né? As ações vão por água abaixo, o negócio fica complicado, e a Samsung já está numa roda de fogo, por conta dessa treta do Game Optimizing Services, que eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, e tudo isso se junta com um momento ruim, né? E é engraçado, porque a Samsung está vendendo bem o S22 Ultra, parece que a Samsung está vendendo muito bem ele, tem reportes lá, que o negócio esgotou na China, esgotou na Europa, esgotou em vários lugares, na Europa nem tanto, porque está com Exynos, né? Mas aqui na América, o negócio vendeu super bem, nos Estados Unidos, o negócio esgotou rápido, e a Samsung está, assim, curtindo uma boa onda com o S22 Ultra, vendendo bem, porém, tem todas essas tretas, e, cara, já é uma sucessão de tretas, a treta lá do processo de 4 nanômetros UV da Samsung, que a Samsung estaria fabricando os negócios aí, os processadores com processo de fabricação defeituoso, e aí, junto a treta dela perder o contrato para a TSMC, aí, junto o Game Optimizing Services, eu acho que esse começo do ano, está sendo muito turbulento para a Samsung, e vocês, como fãs da Samsung, vocês esperam que a gente troque uma ideia sobre isso, e por isso que eu estou falando para vocês, eu sei que é complicado ver a empresa que você gosta, no meio dessa bola de fogo, e esse vídeo não tem o objetivo de bater na empresa desnecessariamente, só de comentar o que está acontecendo, mas eu reforço o que eu falei aqui no outro vídeo, tá? Eu acho que a Samsung podia ter um pouco mais de cuidado, e pensar menos em marketing, pensar menos em fazer grandes campanhas, ou fazer grandes pirotecnias malucas para vender os produtos, pensar menos como uma empresa marqueteira, que só quer vender o produto, que eu sei que isso é importante, mas pensar menos no show business da coisa, e voltar para o básico, sabe? Reforçar o back to basics, sabe? Está faltando uma reforçada aí, no lance do desenvolvimento de software, esse erro do Game Optimizing Services, um negócio tão bobo, não é nenhum aplicativo, na verdade é uma série de serviços lá, que a UniWi tem, que está limitando mais de 10 mil aplicativos, são mais de 10 mil apps, que o Game Optimizing Services está tirando o desempenho, então está todo mundo correndo aí, para usar aplicativos de terceiros, para tentar desativar esse serviço, que a própria Samsung não quer deixar você desativar, e que quando atualizar, o seu celular atualizar para o One UI 4.1, não vai dar mais para tirar, os aplicativos de terceiros não vão ter mais acesso, a essa camada, né, do Game Optimizing Services lá no Android, e não vai dar mais para tirar, então se você está aí no 4.0, ainda dá para baixar algum aplicativo na Play Store, o pessoal estava recomendando um aplicativo chamado Lycan, eu não usei ainda, então não posso botar minha mão no fogo, eu só estou dizendo que o pessoal me indicou, e eu estou passando para vocês, mas não usei ainda, então não usem, se vocês não tiverem 100% de certeza, que vocês estão fazendo, afinal é a segurança de vocês, e um aplicativo mesmo que esteja na Play Store, vai pedir um monte de permissões, e vai poder ter acesso aos seus dados, e vai poder ter acesso a uma camada bem profunda, né, do seu Android, para poder desativar serviços, com isso ele vai poder ler dados, e vai poder copiar esses dados, então só toma cuidado, tá bom, eu sei que é tentador você pegar algum serviço, que desative o Game Optimizing Services, para ir lá e ganhar mais desempenho, o que eu acho patético inclusive, porque o produto tinha que vir já com desempenho absurdo, e não tinha que ter nada da própria empresa, ferrando desempenho, o consumidor não tinha que estar baixando aplicativo nenhum, ou desativando serviço nenhum, o smartphone já deveria ter totalmente otimizado, até porque a Samsung faz a One UI do zero, ou enfim, mas é uma situação complicada, para vocês verem que empresas grandes para caramba erram, não só a Samsung, a gente já viu o Apple fazendo coisa parecida, já viu o Apple limitando lá, desempenho dos processadores há um tempo atrás, todas as empresas podem errar, e é por isso que é bom, que se você for aquele fanboyzinho maluco, que ama a empresa, e odeia quando vê um vídeo, que vai contra a empresa que você gosta, você pode só, né, ficar tranquilo, porque isso não afeta você diretamente, e a sua vida é muito mais do que um celular, sua vida é muito mais do que uma empresa de tecnologia, a gente que é fã de tech fica triste, eu sinceramente não torço pela treta, eu torço para que a Samsung resolva o problema, para que a Samsung consiga reorganizar a casa, e consiga, sei lá, tirar o Game Up to Mais in Services, deletar essa porra do celular, tirar isso da One UI, ou reformular de uma forma que não afete desse jeito, o desempenho das coisas, e que ela, sim, se proteja, né, contra esses futuros ataques de hackers aí, e que isso sirva de lição, para que uma empresa tão grande, não faça o básico, né, eu acho que é uma empresa gigantesca, que acaba não fazendo o básico, e aposta muito em mídia, em comerciais caríssimos, em produtos super fancy, super malucos, com recursos incríveis, mas, aí chega no básico, e ela falha, e isso é complicado, então, a gente tem que só refletir sobre isso, e eu não estou falando para você que, ah, não compra mais Samsung, eu sou usuário de Samsung também, vocês sabem disso, mas é bom a gente comentar isso aqui, e bom a gente também fazer esse tipo de vídeo, e o pessoal da Samsung vai acabar vendo, eu sei que o meu canal, o pessoal lá da Samsung assiste, eu sei que a galera nota o que a gente faz aqui, a nossa comunidade tenta ser bastante coerente, né, com o que a gente fala, e eu espero sempre ser esse cara, essa voz, né, coerente para vocês, para não incitar, né, esse, ah, esse frenesi maluco, de time de futebol, é só para vocês entenderem o que está acontecendo, e para vocês refletirem aí, e me dar a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham dessa treta toda, vocês acham que a Samsung está indo para o água abaixo, que ela vai falir, que ela ainda tem muito gás para queimar, que ela ainda é a maior empresa e não tem problema, vocês não acham isso importante, vocês não ligam para o que está acontecendo, ou vocês acham que isso é muito sinistro, me conta aí nos comentários, melhora aí Samsung, vamos fazer o básico, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, porque é isso que é importante, e eu espero que a Samsung delete aí, esse Game Optimizing Service de uma vez por todas, para não continuar, né, perdendo desempenho, não continuar, né, prejudicando os usuários que pagam tão caro, nos Galaxy, que são produtos muito legais, mas que estão passando por esse problema aí, ok? Grande abraço para vocês, tamo junto, não esquece de deixar o like no vídeo, e seguir o canal, e obviamente, né, se inscrever aqui no canal, e deixar o like, que é muito importante, já falei, esse que o YouTube é chato, mas a gente tem que pedir mesmo, não tem jeito, deixa o like aí, tamo junto, compartilha esse vídeo com seus amigos, um grande abraço, e até a próxima.